E vamos juntos, tivemos aqui um probleminha de conexão, mas graças a Deus já tá tudo resolvido, nós vamos juntos pra Palmeiras, da Placa e Bejerron, abatindo o doguinho ali, a bola passou. Esse é o campeonato alagoano, você vai curtindo ao vivo essa festa do Futo 7, e vamos juntos nessa viagem do mundo da Aranoninha, você vai acompanhando ao vivo essa festa, e vamos juntos pra Palmeiras, da Placa e Bejerron, pelo campeonato alagoano, sétima rodada, e você vai acompanhando ao vivo essa festa. 20 minutos de partido, você vai acompanhando, e ele, portanto, trabalha o Alain. Aí ele recupera o Levi, dá um toquezinho por cima pra tentar, quem sabe, o seu cabeça 17, e, portanto, ele tentou dar um toquezinho pra outro. Tá ligou, já tá em campo. E lá tá a Tamires, meu amigo Macri, e hoje ela veio pra festa. A mulher que, né, conseguiu vir hoje dar aquela força, né, o Valdo Amor, tá o homem, ele se tornou o homem mais feliz do mundo. Aí bora, portanto, dá um toquezinho pro lado ali, você vai curtindo as emoções de Palmeiras e Bejerron, o time do Palmeiras tem o professor Judinho, tem o professor Gabriel, o time do Bejerron tem o professor Quinho. Vai tentar essa bola pra frente aí, pra tentar alguém, o time do Bejerron, tenta fazer ali o fim, tá uma boa jogada, procura alternativa, procura alguém, vai embora aí com o Lava Jato, Alain, pra fazer a linda defesa. Tá, chegou aí o rei, hein. O time do Palmeiras jogando com ele, com o Levi, o camisa 10 aí, portanto, ele, o garoto Arturone. E as emoções pra você do Campeonato Alagoano, Cerecei, agora vamos juntos, depois de alguns probleminhas aqui, foram resolvidos tudo, e agora vamos fazer essa viagem, né, porque é essa viagem do mundo arredondinho, é a viagem do mundo do futebol sete. Nós vamos juntos aqui, direto da arena, no preto do Campo 2. Nosso amigo Maclay, aí, portanto, mostrando pra você as imagens, o nosso cameraman aqui. E o nosso amigo Boli, lá nos equipamentos, deixando tudo certinho, tá tudo ok, chegamos a 22 minutos de partida. Aí, Doguinha. Ladeirão, aí, portanto, pra cobrança, o time ali, ele, o Luquinha, pra cobrança. Dá um toque, portanto, ali, portanto, Lava Jato, bateu o preçado, Lava Jato tenta ir reandar o combate, a batida, a bola foi forte demais, subiu ali pra equipe, o time do Palmeiras vai começar. Cerecei do Campeonato Alagoano, você vai acompanhando ao vivo, a festa do futebol sete, sétima rodada, o campeonato vai se afunilando, nós vamos juntos, nessa viagem do mundo da arena, aí o Palmeiras com Faustão. Esse que não é o Faustão da Band, né? Ex-Globo. Aí, bota, trabalha a equipe, o time ali do Bejeron. Recebe, portanto, aí o Lava Jato. Fica procurando, ali, o Rian vai cercando, o time do Palmeiras marcou, e marcou bem, né? Ali com ele, com o Rian e o Arthur Rony. Conseguiu essa lateral aí, portanto, vai cobrança ali, portanto, ali o time do Palmeiras, a placa. Primeiro tempo de jogo. Vamos chegando a vinte e quatro minutos, vamos atrapassando a meta de vinte e quatro minutos de jogo, estamos aproximando o finalzinho do primeiro tempo de jogo, tivemos probleminha aqui nos equipamentos, mas, graças a Deus, o Boli batalhou, nosso amigo Macley também. O presidente Jardes estava um pouco nervoso aqui, ele pediu desculpas aí e tal, né? É, o Jardes estava soando aqui, né? Tem que trocar a camisa do presidente, o homem está molhado de cima a baixo. Estava um pouco nervoso, claro, né? Quando a transmissão não rola, o homem fica daquele jeito. Olha a chance! Ligua-se! Alemão, camisa sete do time do Bezerron. Alemão, sobe de Faustão, joga firme, joga forte ali na sua defesa. Vai embora ele. No Arthur Rony. O time do Palmeiras, que tem um time bem alinhado, hein? E o time do Bezerron já tem seu passaporte garantido para a próxima fase. E o Palmeiras hoje que se vire, como diz o time do Bezerron. E o Pipoca não veio, mas veio o Pimenta, né? Aliás, não veio o Pimentinha, veio o Pipoca. Minha nossa! Aí toca essa bola do time do Palmeiras, que tem uma torcida eletrizante. Tem uma pequena torcida, mas vale por um caminhão de gente, mole. Ali, falta, marcou, falta o professor Mário Fernando, disse que alguém levantou o pé ali muito alto. E é falta. Tá lá, Tamires. Meu amigo Maclês. Meu amigo Maclês, a Tamires veio para o jogo. Tá lá com a camisa do Palmeiras. Ela que deixa o Valdo do Amor mais feliz do que nunca, né? O homem se apaixonou de vez. E como diz a história, né? No Campeonato Alagoa no Série C, também as paixões voltam e se dizem somos felizes eternamente, né? Que coisa linda. Tá caindo ao chão o atleta do time do Bezerron. Desde já, um grande abraço a todos aqueles que fazem a transmissão da Slap 7. Um abraço também para você. Faz parte, os atros, as comissões. Nosso amigo Frank tá lá embaixo, anotando tudo. No peito ali pro alemão. Rian. Ali, Faustão. Tentou achar o caminho. Vai embora ali pra entrar. Arthur Rony. Toca essa bola pro lado. Pode pintar lá. Passou a batida. Chegou ali, portanto, ali o Palmeiras. Dentro dali. O time do Bezerron pra dar o combate com ele com o Lava Jato. Acometendo ali. Lateral. Professor Mário pede calma. Tá sentindo o atleta do time do Bezerron. O camisa 2. Aí, portanto, ele, o Elinaldo. Vamos ver se é o Elinaldo. Calção tava um pouquinho ali. É, o Elinaldo. Camisa 2. Tá saindo pra entrar o China com o X. É, é, é. Isso é o China. Ninguém pode... Olha a batida. Se tirou de dentro. No último lance, o professor Mário aciona ali. Portanto, final, primeiro tempo de jogo. A gente volta já já. Depois de alguns minutos que a gente não conseguiu acompanhar, estamos agora definitivamente ao vivo pra você pela Slap7 TV. O canal feito pra você. Esse é o Campeonato Alaguano da Cerecer. Nós vamos juntos nessa viagem do mundo da Alé Dondinho. Aquele de onde? 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 Lembrando a todos que o campeonato vai se afunilando, essa é a última rodada, vamos hoje, após os jogos encerrados, vamos passar para a galera, os classificados e aqueles que estão brigando ainda por vagas, o time do Beijão já clasificado, o time do Palmeiras precisa dessa vitória hoje, para carimbar o passaporte para a próxima fase. Aquele de onde? Aquele de onde? Porque o fute? o time mesmo? Elias pra fazer a cobrança, Elias Rocha saiu com Alain com Elias errou o time, olha o BG1 e aí vai tomar amarelinho ali, portanto ali, o garoto acabou cometendo, a foto não deu, amarelo claro, simplesmente fica ali reclamando reclamando o Lava Jato o Lava Jato já diz tudo, né? Não foi cartão amarelo não pro Lava Jato não tá só reclamando, o professor Mário simplesmente sinalizou, mas não deu cartão amarelo a ninguém ali, por isso que o Lava Jato tava reclamando ali é, ele queria um cartãozinho fala demais o Lava Jato, hein? falar com o presidente da liga pra convidar ele pra fazer as narrações aqui, né? Lava Jato é e o time do Palmeiras não pode tomar esse gol no sentido que vai se classificando com 1x0 se tomar um gol vai ter que correr atrás de novo vai pra cobrança o time do BG1 portanto, com seu cabisacinho que tá ali o Bui vai pra cobrança expectativa, lá no gol olha o time do BG1 pra tentar o gol do empate uma paulada tentou de perna direita, sobra ali com o Félix e a bola, portanto, pra equipe do time a bola vai sobrando ali, você vai custando estão dizendo que o Elias tá a hora de se aposentar, né? minha nossa, tem alguém aqui dizendo que o Elias tem que se aposentar se diz com ele e eu, hein? eu já tô entregue as baratas, né? aí, Alain ajeita essa bola de uma boa faz o lançamento pra frente pra tentar ali ajeitar com o garoto do time do Palmeiras da Placa só deixando bem claro, hein? se alguém pede a aposentadoria do Elias eu acho que eu eu vou deixar bem claro, o Elias é um jogador importantíssimo do Palmeiras da Placa, hein? com todo respeito a tudo olha o bola, tem uma bola, passa a bola passou perigosa ali aí o Pedro Cauã tá dizendo que o Elias tem que se aposentar se todo mundo que joga igual o Elias for se aposentar o Fute 7 vai acabar porque o Elias joga muito bem, empreendendo o chapéuzinho olha o Elias dar o combate Elias além de jogar ali bem na defesa joga muito pelo meio, articula muito bem as jogadas é um jogador muito inteligente quem falou isso aí, meu amigo faça uma boa análise aí com o Elias, joga muito ainda, hein? ali a falta pro time do Palmeiras da Placa chegou chegando portanto ali o camisa 6 do time do Bejeron e vai tomar amarelinho desse jeito não dá, né? o Roninho camisa 6 toma um cartãozinho amarelo o Roninho ficou reclamando o quê? o Roninho me errou, né? deu um chute ali na bola pegou o atleta, pegou tudo e o Roninho vai ter que tomar a guia pra refrescar a cabeça tem bola ali pra equipe ali Elias pra cobrança Elias Rocha pra cobrança do time do Palmeiras da Placa vai pra cobrança atenção galera ele deu o toque aqui pro lado vai tentando chegar o Bejeron aperta ali portanto coxina bateu de perna esquerda resta o valor de portanto negro no camisa 2 ali no Elinaldo vai pra cobrança olha o time do Palmeiras ali pelo cantinho puxa essa bola entre dois faz uma linda jogada bateu ali só que o chute não foi certo do jeito que ele queria no areia do Levi e é portanto bola pro time do Palmeiras da Placa sobe de cabeça o Elias tentou ali o doguinha pro time do Bejeron é o segundo tempo de jogo você vai acompanhando seis minutos de partida e você vai junto nessa festa recuperou numa boa faz a pinta toca pro lado olha o time do Bejeron chegando pro lado de esquerda ali de perna direita pode pintar defesa chegou trabalhando ali a equipe do time do Palmeiras o Alain já tinha ficado e o Bejeron não empatou o jogo pelo milagre e tá sentindo lá o garoto ali o Elias Rocha tá lá caído ao chão e o Pedro Cauã continua elogiando o Elias é ninguém sabe se os dois são irmãos o professor Mário pega ali o Alemão recebeu a bola sozinho ali aí vai o Palmeiras Série C do Campeonato Alagoano você vai disputando a festa do Fute 7 o prato vai se apunilando chegamos à sétima rodada Elias bateu Elias passa o Perto Pimentinha não veio hoje mas o Pipoquinha tá ali hein é uma dupla infalível torcedor do time do Palmeiras faz uma festa daquelas hein o Bejeron tabela essa bola pra Alemão recebeu o Alemão bateu por cima vai começar a apostar o Alain o time do Palmeiras tem no seu comando Juninho juntamente com Gabriel a equipe do time do Bejeron tem Quinho no comando do time do Bejeron aí China chegou ali o Alinaldo deu o combate portanto o time do Palmeiras lateral pro time do Bejeron Elinaldo faz a cobrança pra Alemão Alemão do lado direito tá chegando ali portanto o Ruinan pra tentar colocar o pezinho ali ela batida bateu a lama mergulhou fez um golpe de bicha passou perigosa ali pro Alinaldo esse é o campeonato agora no segundo tempo de partida chegamos na marca de oito minutos de jogo o time do Palmeiras vai ganhando o jogo e com esse resultado a batida passou de primeira ali o Arthur Rony pra tentar o segundo gol a bola passou perigosa muito obrigado a você que tá aí ligado no jogo tivemos um probleminha no primeiro tempo do jogo mas vamos seguir no viagem no segundo tempo do jogo vamos juntos nessa festa no Futebol Sétimo você vai acompanhando ao vivo o Palmeiras a placa e Bejeron sétima rodada as equipes vão se classificando pra próxima fase o Bejeron já carimbou o passaporte tá aí jogando portanto pra tentar tirar o Palmeiras da jogada né mas o Palmeiras por enquanto vai vencendo o jogo vai correndo atrás olha o time do Bejeron deu combate marca a falta o professor Mário marca a falta tá ali em falta chegou ali chegando portanto ali o Alemão tentou fazer a fita o time do Palmeiras tentou ali pra fazer a marcação foi o Levi chegou em cima do time do Bejeron pra cometer a falta esse é o Campanato Alagoano da Série C muito obrigado a todos que estão aí ao vivo a você que está no trabalho você que está em casa você que está chegando agora quando quer que você possa estar muito obrigado de coração às crianças adolescentes aos jovens às senhoras e senhores e você já dá o like se inscreve no canal aciona as notificações vamos juntos hein pra cobrança do time do Bejeron pro lado ali bateu forte Alain Catuareda um dinheirinho ele nalda arriscando e o Alain segurando no peito toca essa bola ali pro Valdo Amor perde a falta e ali está sentindo ali chegou o China chegou ali o China em cima do Valdo Amor e o China toma cartão cartão amarelo pra o China de X aos 10 minutos China toma amarelinho é e o China parece que não leu o dicionário da mamãe nem do papai né ele não gosta Pedro Cauã tá dizendo vamos Palmeiras Italo Torres e ae Yasmin Cássia Cássia vai Torraújo Pedro Cauã muito obrigado vamos juntos pra cobrança o time do Palmeiras Duguinha ajeitando a sua barreira vai pra cobrança expectativa e as emoções do Futebol 7 2023 temporada 22 barra 2023 tá lá o professor Mário anotando tudo foi lá na mesa corrigi lá os cartões Elias pra cobrança deixou essa bola bateu golaço gol David numa cobrança de falta mais do que perfeita Duguinha com aquela estrutura ainda não conseguiu nem ver ele David pra fazer um golaço pelo time do Palmeiras que pintura de gol que cobrança de falta perfeita e o Palmeiras faz o segundo gol isso aos 11 minutos Duguinha apreensou ali chegou chegando o Valdo Amor Palmeiras faz 2 a 0 um gol importantíssimo pro seu time o Palmeiras vai sem dúvida nenhuma com esse segundo gol e uma pintura de gol do David um golaço de falta bem colocada no ângulo e o time do Palmeiras consegue um 2 a 0 por enquanto o time do Bejeron vai tentando chegar um golzinho não achou nada tentou essa bola colocar aí ele dá o todo e uma pintura de gol faz a marcação e o professor Mário dá o lateral lateral ali tem bola aí importante pra equipe do time do Bejeron David que fez um golaço go lindo olha a bola pra atentou o alemão passou ali e é importante o bola pro Valan recomeçar ali Valan que vem passando uma fase daquela uma fase espetacular olha o Palmeiras na trave tentou Arthur Rony alemão olha paulada e Alain passou uma defesa espetacular é um goleiraço esse Alain um dos melhores goleiros da Série C dois vinte e dois barra dois vinte e três vem se destacando a cada jogo vai salvando o Palmeiras e vai levando o Palmeiras dessa participação pra próxima fase vai se classificando em terceiro por enquanto com esse resultado do Palmeiras mas tem jogo pela frente isso é treze minutos só de jogo olha o Bejeron aí vai olhando portanto aí o Félix vai trabalhando com ele com o Luquinha tem muita habilidade Luquinha com a sua perninha direita procura o seu time procura que alguém Valdo Amor vai cercando dá um toquezinho ali corta ali o Valdo Amor hoje que trouxe a Tamires a Tamires estalada naquela força o Valdo Amor o homem mais apaixonado da Série C meu amigo Maclein tá aí mostrando imagens aqui você vai curtindo nosso amigo o Boli bolando as ideias ali um dos grandes nomes da Superliga pra cobrança ajeita numa boa o time do Bejeron e a mamãe tá ali sentadinha né é esse é o campeonato talaguanas onze e vinte e dois muito obrigado a você telespectador de coração toda a Superliga agradece a Slap7 TV Sinalizarte Sinalizarte MCZ comunicação visual digeriu moto entrega entrega mais rápida nordeste entrega de peças também Lelo Maia Giversão Bezerro Alfredo Gaspar Tchuk Tchunis a marca das marcas J.W topografia mijados por sete neste belíssimo campeonato Série AC sétima rodada chegou ali travando olha o mal do amor no cantinho ele sabe fazer isso muito bem faz um gol lindo gol e ele diz o Palmeiras chega ao terceiro gol com ele o homem mais apaixonado da Série AC Valdo Amor faz mais um pro time do Palmeiras e o Palmeiras vai carimbando o passaporte pra próxima fase com esse resultado aos quinze minutos tem dez minutos ainda hein mas o Palmeiras vai tentando chegar mais vai embora o time do Bejerron com o alemão Bejerron já tá classificado né tentou ali pra tentar aí a bola foi forte ele mais pro Luquinha e a bola pra equipe o time ali goleirão ele o Alan Palmeiras três a zero Bejerron não tá preocupado com a situação porque já tá classificado tá brigando só pelo terceiro a colocação na tabela aí ajeita trabalha essa bola de pé em pé fez a pinta xabala atenção a Paula olha a sobra gol do Palmeiras Arthur Ronde pra lavar a alma e botar o Palmeiras mais um pezinho na classificação tá lá os garotos fazendo a peça do time do Palmeiras eles giram a camisa e vão fazendo a festa pro time do Palmeiras o Palmeiras chega mais um e vai detonando o time do Bejerron o Bejerron está classificado brigando aí portanto pela terceira colocação mas o time do Palmeiras precisar da vitória ele vai dando a resposta daquela nesse segundo tempo de jogo hein primeiro tempo saiu um a zero pro Palmeiras o Palmeiras vai chegando mais um dos seus golzinhos vai aumentando pra cá tem duas da bola ali o professor Mário está finalizando que é bola pra equipe do time ali do Palmeiras Palmeiras 4 a 0 e vai conquistando tá lá o torcedor do Palmeiras dois pequenininhos são duas pipoquinhas pipoquinhas já agitantes hein meu amigo McLean mostra os pequeninos lá então fazendo a festa do Palmeiras aí vai o Palmeiras vai pra batida bateu batido deu um soco pra tirar o perigo ariscou portanto aí ele o Levi então pra gente corrigir foi ele o camisa dois aí o Bruninho o time do Palmeiras o Pipoquinha tá mais calmo né Pimentinho não veio Pipoquinha não tem a sua dupla nem o Pipoquinha nem o Pimentinho Pipoquinha tá ali já se acalmou né Palmeiras 4 a 0 né olha a batida sentiu Xabala professor Mário Fernando pedindo calma aí portanto é os pequenininhos parece que imita o Pipoquinha e o Pimentinho minha nossa esse é o campeonato da Gua no Série C temporada dois vinte e dois barra dois vinte e três você vai cumprir nosso amigo Frank anotando tudo lá embaixo um grande abraço pra você que tá ligado nessa grande festa vamos juntos e você vai curtindo essa festa vai pra cobrança o time do Palmeiras aí portanto David pra cobrança o camisa três do time do Palmeiras a placa a barreira tá sendo formada pelo Duguinha tem quatro homens da barreira pra cobrança vai tentar quem sabe bateu ela pegou ali portanto não é Linaldo Duguinha quase sim pra lá com a Aradoninha tá lá os pequeninos fazendo a festa tentou o David aí alcançar a bola e você vai acompanhando essa festa e vamos juntos tem bola ali lateral ajeita puxa a bala e você vai acompanhando nosso amigo Viguinho acordou meu amigo é parece que ele acordou tá aqui no chat né feliz da vida um abraço pro nosso amigo Viguinho o nosso narrador da juventude tá chegando com gosto de gás tá aí o Viguinho nos comentários aí gente que está acompanhando a transmissão da Slap7 TV Viguinho um abraço que Deus te abençoe você seus familiares seus parentes você é uma pessoa maravilhosa um garoto fantástico e nós temos você como nosso novo irmãozinho aqui na Slap7 um grande abraço Viguinho que Deus te abençoe garoto que Deus está à frente de tudo que você tenha essa boa consciência e esteja sempre à disposição porque a Superliga te ama garoto vamos juntos embora o time do Palmeiras da Placa bateu o Júnior sobrou ali portanto é para cobrança o time do do Bejeron minha nossa deu um chapéuzinho o Xabala ficou procurando o Aredoninha é uma linda jogada e portanto do Buen pelo time do Bejeron esse é o campeonato da Lagoa no Série C você vai acompanhando ao vivo essa festa de Lobos juntos aí chegou portando um pouquinho atrás para Alain para recomeçar ali atrás o Alain e vai tentando achar o caminho o time do Palmeiras 4 a 0 o Bejeron está classificado não está fazendo como diz a história muita questão aí trabalha o time do Bejeron e lembrando a todos que o campeonato da Série C vai se afundando estamos na sétima rodada o time do Palmeiras com esse resultado vai carimbando o passaporte não manda essa bolinha aqui não assim não dá que aí derruba o velhinho e o velhinho vai embora para casa mais cedo aí trabalha com o seu camisa gatorza e portanto o Félix vai embora vai olhando ali procura ali os espaços Bola Arasteirinha por baixo trabalha toca ali primeiro ali recebe o time do Palmeiras faz o círculo ali recupera aqui atrás com ele com o Arthur gira essa bola aqui para frente vai embora o time do Palmeiras tenta trabalhar procura ali aí o time o Tali gol ele que tem faro de gol vai embora Tali vai pintar o goloso quase ele fez a pinta puxou para o lado invadiu a área ia fazer uma pintura de gol tem nome de gol hein o homem Tali vai embora para frente portanto o time do Bejeron aí ele o Luquinha alemão e aí o professor Mário ali marca falta para a equipe do time do Bejeron aí tem bola ali para a equipe do time do Bejeron ali vai para cobrar essa portanto a equipe do time do Bejeron o professor Mário ali três garotos na barreira o goleiro uma lanta ali formando a sua barreira tentando deixar a barreira centrada ali o time do Bejeron com ele com o garoto ali o Luquinha para cobrar só a batida apreensou ali tenta cortar essa bola o time do Palmeiras da Plata e vai vencer no jogo 4 a 0 aos 22 minutos vamos chegar a 23 com a vitragemina o professor Mário Fernando em vez de já um grande abraço a todos os atos que fazem parte da Superliga olha só vai pintar a xabala gol do Palmeiras para fazer o quinto gol para fechar de vez a classificação da próxima fase e o Palmeiras vai carimbando o passaporte para a próxima fase se o Pipoquinho e o Pimentinha não estão agitados os pequeninos estão fazendo a festa meu amigo Maclein e o Palmeiras vai conquistando 5 a 0 olha o Bejeron tentou ali toca para o lado dá o passe para o China China vai tentando ajeitar com a sua perninha direita vai circulando tentando não brinca com o Xabala que ele vai embora olha o Palmeiras para tentar puxar a bala recebe o Xabala puxou para o lado tenta achar uma brechinha faz uma linda jogada a Xabala procuraria opção invadiu vai embora a Xabala gol do Palmeiras agora ele fez agora ele foi para o abraço tá ligou e ele manda aí um Lzinho para a Luna ele disse L de Luna Luna ele tá mandando aí portanto aquele L para a Luna Luna sua paixão meu amigo tá ligou fazendo um gol ali o número 17 tá ligou recebeu do Xabala Xabala fez uma jogada linda e o Palmeiras chega mais um golzinho e vai ampliando o Palmeiras 6 a 0 e o professor Mário paralisa vai tomar cartão amarelo portanto ele o camisa 2 o Elinaldo toma o cartão amarelo tá ligou fazendo o gol para o time do Palmeiras escorrendo botando a ranurinha para dentro campeonato Alagoa no Série C os pequeninos já começou a pegar aquele espírito do pipoca e do pimentinho né estão estão festejando ali hein e a Tamiris hoje hein vai desfrutar a festa do Palmeiras porque ela tá feliz da vida com o Valdo Amor o Valdo Amor fez gol foi lá fez um coraçãozinho para a Tamiris que coisa linda né embora o time do Palmeiras aplacando um toquezinho para Arias Duguinha para fazer a defesa com a esperta ali embaixo o Táligo tá querendo fazer mais um golzinho Palmeiras vai carimbando o passaporte chegou ali portanto Duguinha para cortar tendo contra-ataque alemão lá para a esquerda trabalha com ele trabalha na velocidade trabalha o Luquinha Alain segura firme últimos instantes últimos estamos nos acréscimos ali o Elias dá o toquezinho para frente o Elias roxa China Palmeiras vai tentando chegar quem sabe mais um golzinho bateu Duguinha goleirão Duguinha tenta tirar essa bola gol ele de novo ele de novo está ligou camisa 17 para fazer a festa de novo uma paulada ele botou essa bola no canto que não chegou final de jogo Palmeiras detonando o Bejeron mas o Bejeron já está classificado o Palmeiras fez uma vitória gigantesca aqui é e o Taligol dizendo que esse gol é para a Luna aí vai sempre o Palmeiras faz assim está lá os pequeninos fazendo a festa e o Palmeiras passa para a próxima fase do campeonato está classificado para a fase de mata-mata hoje não veio o Pimentinha mas está lá os pipoquinhas muito obrigado a você que tem ligado até agora Palmeiras sete milhão zero aí está o Xabala fera um dos grandes nomes do time do Palmeiras e a gente agradece a todos valeu galera o presidente da liga o Jadson que é um dos grandes nomes do nosso Futebolete Lagoano sinalizate Ligerio Moto Entrega Lelo Maia Gipersu Bizerno Alfredo Gaspar Tchucchioni JW Topografia Jato Fute 7 nessa festa linda um grande abraço valeu galera valeu a todos que Deus tome a frente de cada pensamento aí o Alain vai receber a premiação de melhor jogador da partida esse garoto Alain aí está explodindo na Série C e as equipes da Série A fiquem ligados que quem não der o bote primeiro meu amigo Maclein e meu amigo Bolle vai ficar para trás esse Alain vem não por todo respeito ao Duguinha do time do Palmeiras mas o Alain é uma das grandes revelações da Série C e vai receber a premiação de melhor jogador da partida Alain um dos grandes nomes da Série C se destacando no campeonato 2022 barra 2023 2023 Música Obrigado. 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 Obrigado.